E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e vamos continuando com o que talvez seja o último vídeo de Mega Noob 6, aqui no canal da Elite Clássicos. Eita! Sai fora! Deixa eu ver o que eu tô precisando... Ah, vai... Por aí esse daqui, vai ser tão bom pra mim. Mais um Energy Tank. Preciso, quero. Com certeza, preciso. Todos os Energy Tanks que eu conseguir, eu preciso, quero. Ótimo, vamos com calma. Eita! Calma, derrotar ele. Muito bonito, tio. Eu vou com o Jet. Eu vou com o Jet, que é um pouquinho mais garantido. Opa! Obrigado. Eita! Ai! Ah, mas alguém precisa? Tá bom. Provavelmente vai encher os dois ali. É, sabia que ia tomar. Encheu só um, achei que ia dividir, mas provavelmente ele não divide. Eita! Não! Vamos subir! Não vamos ficar... Eita! Eita que eu fiquei tomando dano sem necessidade. Tá bom. Ah, pelo menos não foi tanto dano assim. Pera, não, pera, só vou ver. Errado, apertei errado. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, é... Ah, não. Sendo bem sincero, vou tentar me recuperar aqui. Tomei dando aqui sem necessidade nenhuma. Ótimo. Tô indo bem, como dá pra ver aqui. Isso, perfeito. Bom, é aquilo. Farmar. Então, vamos farmar. Não precisa fazer isso, então... Bora fazer. Eu volto assim que eu terminar de farmar. Tá bom, jogo. O jogo não quer que eu faça isso, então... Tá bom, jogo. Você que decide. Vamos lá. Como sempre, vou me salvar. Tá. Vamos ver você. É o... Blizzard Man. Blizzard Man. Deixa eu ver aqui, que eu nunca gravo. Flame Blast. Flame Blast mesmo. Plant... Não, desse aqui é o Plant Man. É, Flame Blast tá certo. Eita. Toma. Toma aí de brinde. Toma de... Eita. Toma aí de novo. Mais um... Obrigado pelo dano. Vai. Nossa, meu irmão. Desgruda. Sai. Perfeito. Excelente. Tá. O próximo... Será um... Flame Man. Flame Man. Posso usar o... Windstorm. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Deixa eu ver. É. Tá, eu vou ter que ter cautela. Com esse dali. Eu já sei. Com o cobre, eu vou ter que ter cautela. Eu me refiro à arma que eu vou utilizar. Opa. O que eu não fiz isso? Só ficar na média. Mediano que consegue causar um dano bom nele. Tá. É a vez de você. Você é o Tomahawk. Tomahawk. É. Você é meio... Mas tá bom. Quem te causa dano, é... Eita. Quase. 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 Windman. Windman é o... Centauro. Tomar dano. Perfeito. Só fica parado aqui. Isso. Boa. Perfeito. Eu gastei tudo. E não foi o sufici... Eu gastei tudo. E não foi o suficiente. Aqui. Aqui. Como assim? Tá bom. Vai na Mega Buster. Se é isso que você quer. Vamos enfrentar ele na Mega Buster. Esse é o primeiro chefe que a gente vai enfrentar. Na Mega Buster. Tá ferrado? Provavelmente. Ou não. Eita. Mas eu... Dá pra separar com isso? Bicho chato. Droga. Dá pra vencer ele. Mas é aqui. Tem que ficar muito certinho. Sai. Que chato. Não gosto de você. Sai. 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 Sai que eu não gosto de você. Ah, ele é fácil. Eu que não tava sabendo enfrentar ele. Ele é fácil. Tá. O próximo... Vamos ver. O Centaur Man. O Centaur Man é... Tranquilo. Só pegar o... Knight. E pronto. O que ele vai fazer é ficar... Opa. Eu não devia ter deixado ele fazer isso. Peguei desprevenido. Ótimo. Ainda sobrou bastante dessa. O seu... Knight Man. O Knight Man dá pra usar o... Yamato Spear. O Draco. O Draco. Eita. Tá. Vai dar pra... Acertar. Bem. Ah, já tomou. Perfeito. O próximo... Plant Man? É o Plant Man. O Plant Man, se eu não me engano, é o Blizzard. É o Blizzard. É... É o Blizzard. Não, eu esqueci. Tem que esperar. Ele tirar o escudo. E aí, já veja o ataque dele. Ah, quase. Hum. É, pelo menos ele espera. Tomar o dama. Perfeito. Eita. Eu achei muito que tinha sido eu o derrotado, mas esse aqui deveria ser um problema para mim. Vou ter que usar praticamente um Mega Buster nele. Ainda bem que eu tenho muito o Tank. Nem tudo são tristezas. Sai! 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 Ele vai me atingir, então eu vou me curar. Eu já vou usar o Silver Tomahawk. O Tomahawk, pronto. Nele, o Machado. Ok. Vamos lá para baixo. Cadê os chefes? King Crush. Night Crusher. Mas... Vamos usar isso aqui. Ainda tenho 5 vidas. Vamos tentar. Eu não gastei muito das armas, felizmente. Só o C Flash que eu acabei com tudo. E o Plant B também. O Blizzard Attack ainda tem um pouquinho. E vamos lá. Enfrentar a forma final do Dr. Wilde. Obviamente que eu não ia fazer a Boss Rush só na Buster. Teve um Wilde que eu tive que fazer. Mas tirando isso... Não. Só não. Calma. Pula aqui. Não me atinge, não me atinge, não me atinge. Me atingiu! Ah. Vou tentar de novo. Ah, mas isso é a Trapaça. Eu acho que eu me importo. Olha o nível que eu cheguei. Eu já estou feliz de ter chego aqui. Obrigado. Eu não sei quem carregou, mas tá bom. Real, não faço ideia. Ah, foi o C Flash. Perfeito. Vai me ajudar em alguma coisa? Provavelmente não. Mas tudo bem. Não, não vou salvar de novo aqui. Não, não vou salvar de novo aqui. Oh, espera. Quero aqui. Hum, não. Eita. Pronto. Já foi derrotado. Tem uma fase. Ed, me dá alguma coisa decente. Por favor. Eu vou... Deve ter vida. O Ed. O Ed. Obrigado. Não, não vou reclamar porque ele me deu vida. Tá. Antes do chefe, a gente sempre salva. Talvez eu nem precise usar isso. Mas... Vem lá, né? Primeira fase é bom. Tá. Posso usar dois tipos. Colocar. Sai. Eita. Uuuuuh. Vamos tentar com isso daqui, vai. Um, pra cá. Porque aqui eu sei que ele não pode me atingir. Aqui eu sei que ele não pode me atingir. Essa é óbvio que ele pode me atingir. Eita. Sai! Recupera! Isso! Night Crush novamente! Vai! Mais um! Vai! Foge! 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 Eita! Finge que está bem! Agora que eu vi minha vida! Recupera de novo! Tenho mais um ataque! Use com sabedoria! Usei com sabedoria! Agora ataque normal! Você vê aqui a Danis! Ótimo! Agora... Putz! Putz! Eu acho que vou botar uma Silver Thumbhawk aqui mesmo! Eita! Sai! 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 Deu! Está quase que eu fiz no damage. Interessante. Ah, esse aqui de agora passou um pouquinho complicado. Ahn... Esse aqui não tem como. Quase! Tem um Itank para usar. Eu ainda estou com 6 CPs, só que... O Silver Tawahawk, meio que se eu perco, putz, se eu perco ele, ferrou pra mim. Oita, calma. Pelo menos ele mostra um pouquinho da vida dele. Ótimo. É que dá pra atingir. Tá, mais um tiro, ele já era. Maior batalha de todas. Conquista alcançada. Eu nunca tinha ensinado esse jogo, tá aí a prova. Doutor Wally foi preso. Doutor Wally foi preso. Triunfou depois de Mega Man, eu não li o que tá escrito. Notório Doutor Wally foi levado à justiça. A sentença da prisão pelos seus... Sentenciado a prisão pelos seus crimes. Doutor Wally agora governará a prisão. A cela de sua prisão. Depois de muito tempo, o mundo está em paz. Eu não acredito. Tá, eu ultrapassei muito, eu sei. Mas é que eu, Mega Noob. Eu sou muito noob, essa foi minha primeira vez praticamente zerando o Mega Man de forma séria. Como eu falei, eu já tinha zerado um de Game Boy, só que foi no celular, usando muito o Save State. Então eu nem considero, porque foi muito... Esse daí foi até um pouquinho melhor. Muitas partes eu voltava mais por preguiça de começar tudo de novo. Não era nem por ser difícil, era mais por preguiça mesmo. Mas, tirando isso, eu fico feliz que eu consegui zerar um Mega Man. Primeira vez que eu zero o Mega Man. Eu, sinceramente, não estava achando que eu ia conseguir. Tanto que, se vocês verem no início do projeto, eu até falei. Eu vou gravar tudo de uma vez. Porque eu não sei se eu vou conseguir zerar esse jogo. Se vocês estão vendo, é porque eu consegui zerar ele. E bom, vocês estão vendo eu zerando esse jogo. Eu estou feliz, muito feliz que eu consegui finalmente zerar Mega Man. E é isso. Eu espero um dia chegar ao nível de não precisar utilizar esses truques macete. Para poder enfrentar os chefes. Obviamente, eu não vou fazer desafios de ter que enfrentar só na Buster. Porque tem gente que gosta. Só porque aumenta a dificuldade, fica mais divertido. Não. Só não. Eu não faço isso. Meu lema é, eu jogo mal. Todo mundo sabe que eu jogo mal. Não preciso impressionar ninguém. Eu jogo mal. Eu sou noob. Exatamente por isso, esse projeto se chama Mega Noob 6. Porque teve o Mega Noob 4 que foi do Wii. Mas é isso. Eu prefiro chamar de Mega Noob. Deixar bem claro que eu sou noob no jogo. Que eu jogo mal. Que eu sou um péssimo jogador. Que eu não sei jogar. Que eu nunca joguei. Eu só conheço Mega Man por assistir os outros jogando. Mas eu tô feliz que eu usei Mega Man 6. Mega Man 6 até que é fácil. Achei interessante isso. Que Mega Man 6 ele é fácil. Eu achava que ele seria mais difícil. Porque eu já tentei jogar alguns outros Mega Mans. Só que a minha experiência não foi tão boa. Mas eu acho que é mais porque eu tentei jogar jogos como por exemplo o primeiro Mega Man. Aí eu comecei mal. Ou bem na verdade. Porque se eu for tentar jogar esse Mega Man agora. Hummm. Hummm. É. Talvez eu nunca jogue esse Mega Man. Sei lá se eu vou conseguir jogar outros Mega Mans. Eu até gosto de Mega Man. Eu vou tentar jogar mais Mega Man. Não vou fazer projeto obviamente. Mas. Eu pretendo jogar por mim mesmo. Eu tenho toda a coletânea do Legacy Collection. O 1 e o 2. Tava baratinho. Nessinho. Tava com um desconto imenso. Então. Deu pra comprar os dois sem pagar praticamente nada. Quer dizer. Eu paguei obviamente. Mas. No sentido de não pagar que eu me refiro. É ser muito barato. Foi uma pechincha. Então. Basicamente é isso. Finalizamos. Mega Man 6. Fico muito feliz que finalizei Mega Man 6. Eu não tava confiante. Admito. Mas chegamos ao final de Mega Man 6. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Novamente eu peço perdão pelos rewinds. Pelos save states que eu fazia. Era mais por questão de. Era a minha primeira vez jogando. E também eu não tava muito confiante. Então. Eu acabava. Também eu tava com muita preguiça. Admito. Preguiça de ter que jogar tudo. Fazer de novo. Apesar de que isso seria bom. Porque aí eu ficaria melhor. Quanto mais eu perderia mais. Eu iria. Continua. Apresentado pela Capcom. Mas ainda assim. Eu ficava muito. É. É. Tem que refazer tudo de novo. É. Mas. É. Tem que refazer tudo de novo. É a melhor coisa. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar nos outros dias. Pra ver os outros vídeos dos membros aqui da Elite Clássicos. O canal principal tá aí na descrição caso queiram conferir. Obrigado a todos pela companhia. E. Nos vemos no próximo projeto. Que eu ainda nem decidi. Pra ter ideia o Obscure ainda não acabou pra mim. Pra vocês na verdade pra mim já terminou. E. Pra vocês ainda não terminei de postar os episódios. É. Resolvi gravar tudo de uma vez. Passou. Provavelmente alguns meses. Pra vocês. Mas é isso. Obrigado a todos pela companhia. E. Até mais. Capcom apresenta. Mega Man 6. É isso. Obrigado a todos pela companhia. E. Até mais.